Alô, alô Zona Sul! Olha aí, quem chegou? Tá aqui Fiat Pulse Impetus. O lançamento dos lançamentos já tá no showroom prontinho para você. É só colar, é só vir. Cronos e a linha Drive, a linha S-Design, tá aqui pronta para você também. Bom, já que eu falei de lançamento, não dá para deixar de fora esta joia. Cara, esse carro é maravilhoso e a gente fez um vídeo mostrando um pouco do comportamento dinâmico, falando sobre consumo e sobre a configuração dos motores que são o futuro da Fiat, o futuro da Stellantis no Brasil, 1.3 GSE. Cara, muito legal essa arquitetura diferente de um motor que entrega muita potência num bloco pequeno, então é legal isso, um turbo de baixa inércia, um turbo que entra curtinho, rapidinho. Quando você começa a dar o pé, ele já despeja a potência. Então isso é legal porque agora você traz uma outra configuração a um carro de uso misto. Vai estar aí no display do Guia 1 para você assistir, fechou? Nova Toro, a gente andou na versão Volcano. Então não sai daí, fica conectado com a gente. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda a quarta aqui, ó, tá zona sul. Pra sua garagem, eu tenho o melhor da Fiat Ventura. Com ele, Jefferson Silva. Salve, salve, Thiago, beleza? Tranquilo? E aí, como é que tá? Bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo. Ó, primeiro eu quero passar aqui pra desejar, Thiago, pra todas as famílias que estão nos assistindo, Feliz Natal, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí, que 2022 seja um ano repleto aí de felicidade, alegria, conquista. E vamos agradecer por um ano tão pesado quanto esse, né, Thiago? Passou. Passou e vamos pro próximo, né? Vambora, é isso aí, amém. É isso aí. Vambora. Jé, o que é que tem pra hoje? Especial, já que a gente tá falando... Especial pro indiano, né? Especial pro indiano, é Silveza e carros pra família. É isso aí, ó, os carros mais novos que vocês estão procurando, aquele seminovo, emplacado, bem cuidado, baixa quilometragem, hoje tá bem especial, Thiago. Tem dupla de Argo, tem Onix dos novos, tem SUV disponível também, tem aquele carro baratinho pro aplicativo com parcelas mensais, na média aí, Thiago, de 900 reais, mais ou menos? Tem pra você aí de casa também. Ó, pra você que tá chegando agora e talvez se foi esse o seu primeiro vídeo, seu primeiro contato, saiba que o Grupo Venturo tá aqui no Guarda-Chuva da Aruge, um grupo, uma família que há 30 anos de porta aberta atende o mercado consumidor no segmento automotivo. É isso aí. Só trabalha com seminólogos com procedência, denominação de origem e laudo cautelar 100% aprovado. Carro com restrição? Aqui, não. Outra coisa legal é que o Jefferson Silva tem essa cultura de ajudar quem precisa de informação, como comprar, quanto comprar. Será que dá pra... A parcela cabe no bolso ou não, precisa ou não dar uma entrada. Então é bem bacana você pegar já o papel, a caneta aí, ou até mesmo o seu celular. Anota o meu contato, que é o meu WhatsApp, 119-4708-8386. Já manda pra mim, Jefferson, eu tô buscando um carro com uma parcela de tanto, ou de um valor tanto, quero saber como que fica o financiamento. Manda pra mim seu CPF, data de nascimento, que a gente consulta pra você. Como entrar na sua entrada, com carência, sem carência, pra pagar depois do carnaval. É isso aí, a gente vê o que dá pra fazer. Tá aí, ó, fechou. Do jeito a gente dá, Tiago. Aí, ó, tá lá no título do vídeo, tá na descrição, tá na tela pra você, Jefferson Silva, o seu consultor. Bora lá? Vamos começar de dupla de águas mais novos de São Paulo, Tiago? Double águas. É isso aí, ó. Aqui a gente vai falar de uma versão Drive 2018, e aqui de uma proposta diferente, que é esse Trek 1.3. Show de bola. Vamos começar, então? Tá aí, ó. Esse daqui, Tiago, ó, carro tá cheirando a novo. Tá com 28 mil quilômetros apenas, tá? Todas as revisões feitas na concessionária, carro de procedência e qualidade. Vou mostrar ele por dentro, por fora, pra você ver como que esse carro tá lindo. Ô, Gê, esse é o preto carbon, né? É isso aí, essa versão Drive, Tiago, já tá com todos os opcionais. Como você tá vendo aí, diferencial do Drive. Tem essas rodas de liga leve, já tem sensor de estacionamento aqui, ó, original de fábrica, tá? Câmera de ré, que já aparece a imagem lá no seu multimídia. Quatro pneus zeradinho. E o melhor, Tiago, tá aqui dentro desse veículo. Por quê? Principalmente pra motorista de app também, que tá procurando conforto, tá cansado daquele câmbio manual. Esse aqui, Tiago, aquela versão GSR automática. Nossa, que legal, gente. Olha aí, ó. Nossa, que joia, 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 joia. Então, ó, pra você que tá procurando a tranquilidade, o sossego, o conforto de um automático, sem gastar muito, achou. Tá aí, ó. Tecnologia fantástica, maravilhosa. Bom de andar, que a gente fala, são 109 cavalos, né? 109 cavalos de potência, carro super econômico pro dia a dia. Pra viagens também, tem um ótimo espaço interno pra você, sua família, colocar sua bagagem em sossegado, tá? Como você viu por dentro, carro repleto de opcional, tem multimídia de 7 polegadas com Bluetooth auxiliar USB. Faz aquele apareamento do seu celular, que espelha o Waze, Google Maps, vários aplicativos. Fora isso, todos comandos de som no volante, ar-condicionado, vidro, tábua, retrovisor elétrico. Completasso, Tiago. Preço. Oferta especial de fim de ano, tá, galera? Hoje é dia 22. 22. É isso aí. 22, com 22 mil quilômetros. 28 mil quilômetros. 28 mil, perdão. Tá quase lá. É quase, é isso aí. Ó, preço, 60.990 só, Tiago. Gostou? Chama no zap agora. 11. 9, 4, 7, 0, 8, 8, 3, 8, 6. E já reserva, porque esse carro vai rápido, tá, galera? Tá aí, galera? Não perde. Com Jefferson Silva. Agora, pra você, motores de APP, que quer um pouco mais, fala, não, eu quero mais, um visual mais ousado. Esse aqui é o track. Mesmo powertrain, mesmo motor, os mesmos 109 cavalinhos de potência. 109 cavalos, é isso aí. Os mesmos 14 quilos de torque, porém aqui com uma transmissão mecânica e um visual bem mais aguerrido, né? Show de bola. Esse aqui tá com todos os opcionais também. 13 mil quilômetros só, Tiago. Único dono, revisão feita em funcionário, carro de procedência, tá? Esse aqui, qual que é o diferenciais? Como você pode ver, o carro ele é um pouco mais alto, tem uma altura maior do solo. Na frente tem esse emblema aqui, ó, que é do track, tá? Vem esse adesivo aqui no capu. E o teto aqui, ó, pintado de preto, Tiago. Fica um visual bem legal também. Legal falar, gente, que o track, sim, ele tem body packs em toda a extensão na cor preta, mas são 40 milímetros na suspensão mais alto, né, Gerson? Mais alto. A roda é uma roda de 16 polegadas com pneus de uso misto. Esse aqui é o Scorpion ATR, que é o pneu Altherian lá, ó. Então ele tem na sua composição, mezzo-exo, ele vai rodar meio on, meio off, tá bom? Os retrovisores são pretos e o teto aqui, gente, não é um wrap, isso aqui não é adesivo. É uma pintura na mesma cor que você tem lá, o preto carbon, você tem aqui o chassi biton. O carro branco com o chassi, o teto preto, chassi branco, teto preto. Lateral com assinatura tracking, traseira com sensor de estacionamento, câmera traseira, e também, se vocês olharem o difusor de escape, assim como todo o design desse para-choque, o corpo do para-choque, é bem diferente. Vocês estão vendo? Muda totalmente aqui, muito mais agueir, uma coisa mais agressiva, cara, muito louco. Deixa eu abaixar aqui, vocês darem uma olhadinha no difusor de escape e também no design do corpo do para-choque, tá? Sensor, câmera de ré, integração com a multimídia lá dentro e o aerofólio aqui segue também o biton. Teto preto, aerofólio preto, pintado também, fechou? Já está sensorizado, as colunas vêm já no black piano e já está com o window film para você. Vidros elétricos, retrovisor elétrico, direção elétrica, caral, que já falou, só 13 mil quilômetros. Zero, 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 zero. A multimídia, ela vem no setup do Uconnect aqui, ok? São Apple CarPlay ou Android Auto, todas as plataformas conectadas. No console central, aqui você tem aquelas funções como, para o auxiliar, do lado o controle de estabilidade que você pode desabilitar, aqui o ar-condicionado e ali a conectividade USB e mais auxiliar. O Trekking também traz uma assinatura exclusiva em todo o banco e as costuras, elas vêm em todos os presspontos em laranja. É top demais, cara. Jair, eu mostrei o KM ali, mas eu queria que você falasse, porque isso aqui é uma joia. 13 mil quilômetros só, Thiago. É zero, 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 zero o carro. Não tenho o que falar, é impecável. Pintura, lataria, interno, tudo. Então, não perde essa oportunidade. E o preço, Thiago? 2021, com todos os opcionais, por apenas R$ 79.990, tá galera? Uou, ó. Preço especial. R$ 79.990, hein? Bom, já que a gente está falando de APP, tem mais carro para motorista de APP. Tem mais carro. Vamos deles? Vamos lá? Eu estou falando de APP. Vamos de New Onix? Isso, eu estou falando de APP. Tem uma campanha rolando aqui, para você que quer começar na plataforma. A gente não tem parceria, meu parceiro é Fiat Ventura. Eu não tenho parceria com a 99, mas eu achei muito legal, Gé, o que a 99 está fazendo. Eles estão colocando R$ 1 milhão, R$ 1 milhão de reais para o motorista de aplicativo, em prêmios. Então, você que usa outras plataformas, sei lá, tem o Uber, tem outras, ande com o 99. Show, né? Então, você vai no APP para saber como que é. Conforme você viaja mais, progressivamente você ganha mais cupons ou mais bilhetes, eu não sei, a mecânica. Mas quanto mais o motorista andar, mais ele vai concorrer. Concorre a carro, casa, prêmio. Olha que legal. Cara, é bem legal. Então, acessa aí, quem depois tiver o contato de alguém da... Já pesquisa para poder saber, porque é bom. Já aproveita essas premiações aí. Deixa aí nos comentários aqui e se tiver, manda para a gente aqui no canal, manda no guia1, Thiago, arroba guia1, para a gente poder fazer um vídeo, explicar, porque eu acho que isso é muito legal para o motorista que merece. Para quem está começando, né, também. É, vamos correr. É isso aí. Vai ter carro também, viu? Ó, bacana, hein? Vai ter, Gé. Já pensou você de carro novo? É louco, de grátis. Aí sim. Não bora, é só trabalhar. De grátis não, tem que trabalhar. Vamos agora falar de um Onix, essa configuração bem legal. Aqui entra um motor na linha de downsizing, motor pequenininho, que anda muito, gasta pouco. E essa é a proposta desse aqui. Fala aí, Gé. É isso aí, Thiago. Esse é um 2020, versão LT 1.0, tá? Carro está todo assessorizado, baixíssima quilometragem também. Se eu não me engano, são 30 mil quilômetros, tá? Vou conferir para vocês. E esse aqui, Thiago, está com opcional também, tá, galera? Se eu não me engano, o nome do opcional se chama R8F. O que significa isso? Além de tudo que o carro oferece para você, ele vem o sistema CAS, que é o acesso do veículo sem uso da chave, tá? Que é por sensor. No interior do veículo, ele também tem um botão de start-stop. Você liga o carro pelo botão, não precisa pegar a chave para nada. Fora isso, também tem um carregador por indução, que é bem bacana. Então, você carrega para o seu celular, só colocando ali no local que é indicado, ele já vai carregar sozinho para você. Esse pacote aqui, curiosidade, ele vem geralmente no LTZ 2, no Premier 2. Dois, é isso mesmo. Não tem nem no um, tá? Você tem que comprar como um pack adicional. Eu vou dar um giro e a gente já mostra essa nave para vocês, porque eu gosto muito, cara. Bom, Jé, aqui a gente está falando da linha nova dos motores. Aqui a gente está falando do motor turboalimentado ou aspirado? Esse é o aspirado, Thiago. Mas ainda mais acessível e ainda mais econômico para o motorista que não quer gastar. Ó, o que o Jé falou, keyless entry goal, para o acesso. Aí vidros e retrovisores elétricos. Bancos em couro. Aqui airbags laterais mais frontbags. Mecânico, porém, como eu já disse, nesse pacote você tem aqui, ó, o carregamento por condução. Tá vendo? O MyLink na sua penúltima geração. Aliás, na última geração. Com espelhamento, com Apple CarPlay e Android Auto. E até, se eu salvo engano não estiver errado, conexão de celular com compartilhamento via clave. Câmbio automático de seis velocidades, controle de tração, controle de estabilidade, comandos de voz ao volante, piloto automático e cruise control. Peraí, Jé. O carro é mecânico com um overdrive muito econômico de seis marchas. E ainda mais o piloto automático e regulador de velocidade. E como que é isso aí, Jé? Você está na estrada, Thiago, viajando, não quer ficar com aquele seu pé no acelerador. Você programa o carro, ele vai sozinho. É isso mesmo. Você programa lá os 100 km por hora, tira o pé do acelerador, viaja de boa. Conforto embutido aqui, ó, excelente, tá? Show de bola. Vamos falar de preço, Thiago? Olha lá, Jé. Esse aqui, 2020, 30 mil quilômetros, 69.990 só, Thiago. Já incluso, todos opcionais, toda sensorizada como você viu, com filme, banco de couro, carro completasso, galera. Olha aí, ó, esses então foram os três compactos, agora a gente começa a falar dos grandões. Vamos lá? Vamos embora, civiqueira. Essa civiqueira aqui, ó, a gente abaixou de preço, Thiago. Vai sair esse ano, hein? Então vamos lá. Você que está procurando o Civic, observe essa joia aqui rara, porque é o carro. Esse aqui, ó, o modelo 2019, versão EX, completaça, câmbio CVT, motor 2.0 Flex One. E é super econômico, né, Thiago? Super econômico, cara. Esse carro, eu vou te falar, na estrada entrega muito e na cidade gasta pouco. Pouco? 2.0 com um câmbio CVT, bom de andar. São 150 cavalos, aqui a gente traz canhão de projeção, aqui rodas de 17, farol auxiliar, luz de posicionamento, aqui repetidor de seta no retrovisor, já está sensorizado com window film, protetor lateral, aqui freza disco nas quatro rodas, o double C na traseira, bem legal, cara. Ele está bonito, essa cor está linda. Está lindo, não é nem um prato convencional, é um prato diferente, né? É, diferente. Bem legal, Jé, parabéns. Vocês estão demais, cara. Vamos lá para a interna do carro para dar uma conferência. Thiago, eu acho incrível o conforto desse carro aqui. Eu sou um pouco alto, então é difícil o carro comportar bem aí na questão do motorista e para o passageiro que vai atrás de mim. E é legal. Esse carro é perfeito. É legal de falar, Jé, que essa mesma posição, senta lá, para a gente mostrar para a galera. Olha isso aqui, gente. O cara alto vai ter... Olha o pé como fica esticado. É difícil você encontrar um carro com o seu pé fica assim, ó. Esticadaço. E sabe uma outra coisa legal? É que também para quem é de baixa estatura, a regulagem e a altura do banco permite que você tenha um bom campo visual. O para-brisa, bem inclinado, também te permite ter uma área bem ampla. Então é um carro que lhe agrada bem. Tanto os pais de família, as mamães, a garotada, todo mundo curte andar na Civic Queira. Não à toa tem 10 gerações, 20 anos de história e 20 prêmios ao longo da sua jornada. Ó, a tela são 7 polegadas, o ar é digital, o câmbio é CVT, tem o modo Econ também para quem quiser e o modo S para quem quiser uma maldade e acelerar um pouco mais. E tudo aqui perto de você, ó. O cockpit dele é bem distribuído, bem bacana mesmo, Thiago. A tela também tem conectividade, essa versão EX já traz um Apple CarPlay, um Android Auto, aquilo que você preferir. Conecta com o seu celular. Você pode conectar e no Bluetooth, no volante, você fazer o acionamento de tudo. É isso aí, Thiago. E a gente abaixou de preço, tá? Galera, para sair, é esse final de semana. Esse final de semana não vai ser Natal, mas segunda-feira você pode vir aqui e reservar já. Ah, isso sim, boa. É isso aí. Ó, de R$119,900, Thiago. Mega oferta. R$114.990 só, tá, galera? R$114.990. Mais de R$5.000 de bônus, galera. Olha, você confundiu, não demora. Chama o Janus App. 11. 9-470-8-8-3-8-6. Tem mais Volkswagen aqui, hein? Aí sim, olha lá. Vamos de T-Cross. Vamos de T-Cross. Ô, estava confundindo com o Suzuki, Thiago, ficava aqui, ó. É, é. Vamos de T-Cross, então. Então, essa é uma Comfortline, é o modelo completo, mais top da linha, com motor de 127 cv de potência turbo, 1.0 turbo, tá? Câmbio Tiptronic de 6 velocidades. Carro anda muito bem, consome muito pouco, excelente pra você e sua família, Thiago. Ó, legal de falar, a versão Comfortline, ela é intermediária, mas aqui já traz uma série de itens legais. Ó, o DLR vem na parte inferior, aqui parábola halógena com máscara negra, dupla, mais farol auxiliar, sensor de estacionamento dianteiro e traz aqui, ó, no Body Pack, a assinatura lateral, a gente vem para rodas, se não me falha a memória, de 17 polegadas, muito bonitas, a assinatura lateral vem com o repetidor desperta e a gente vem com freios a disco nas quatro rodas e a traseira toda retro iluminada. Isso aqui acende, fica lindo, 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 lindo. Brake light na parte superior do aerofólio e aqui são duas molduras, a gente sabe que o carro é um ponto zero e que não tem dois difusores, mas é bacana, eu acho que isso sobe o capital, combina aí um cromado com um arzão. Dá um destaque bem legal, né, Thiago? Ó, vamos lá para a interna, para eu dar uma conferida, já está assessorizado também com o Indofilm pra você. Lá dentro, vidros elétricos, retrovisor elétrico, os bancos em tecido com uma excelente ergonomia, aqui são seis airbags como um item de série, direção elétrica com a base chata, Volkswagen Play, com toda a conectividade da tela ao seu carro e o ar condicionado digital. Candel automático, com um conversor de seis velocidades, como o Jair falou, e uma coisa que é uma média alta, você pode projetar na tela as importações do carro, ao invés de deixar só nessa tela de carro, na central, você pode jogar lá na lateral. Acho esse acabamento do painel, que emita, ele emula, que limita o metal, muito bem feito, muito bem acabado, e de finíssimo, finíssimo gosto, como todos os germãs. É isso aí, Thiago, esse carro aqui está com 59 mil quilômetros, todas as visões feitas na funcionária, carimbado, com garantia, está tudo aqui, ó, 2020 por apenas 108.990, Thiago. Ó, gostou, já sabe, chama no zap, não demora. No 119-4708-8386. Tá no título e na descrição também. Bom, vamos falar de um carro pra você sair do latão? Olha aí, novidade na tela, novidade na tela. Agora a gente vai pros compactos, os carros acessíveis pra você sair do latão e pra você não parar, pra você não perder sua mobilidade. Cara, Onyx aqui 1.0, ele vem no Crystal Glass dianteiro, aqui são rodas de 14 polegadas, eu gosto desse design, as rodas são de aço estampado, a versão LT 1.0. Tá aí, ó, bonito, lisão, a gente dando 360 pra você, o carro tá impecável. Já sensorizado com protetor lateral, é, window film na tela aí, ó, pra vocês. E olha esse visual, cara, lindão. É isso aí, show de bola. Esse carro é muito procurado também, tá? Então quando a gente anuncia aqui, gostou, já liga em reserva, porque vai rápido. Chegou hoje, é um Onyx 2014, versão LT, como o Thiago já falou, motor 1.0, carro tá com 100 mil quilômetros, proporcionalidade, porém, veículo revisado, de boa procedência, a gente dá a garantia total do veículo, pode comprar sem medo. E o, 100% aprovado. Não teve nenhuma batida que afetou estrutura, não teve nenhuma passagem pro leilão, nenhum tipo de sinistro de seguro, nada. 100% aprovado, tá, galera? É isso aí. E aí, agora, preço? 41,990 só, Thiago. Promoção, oferta do dia, tá, galera? Oferta do dia, se você gostou, chama o Gê no zap, não demora, tá? 94708-8386. Nossa Senhora! Filé, né? Cara, eu nunca vi essa cor no showroom, Gê. Olha, que cor é essa? Tá brilhando. Esse é um cinza, mas eu não lembro o nome da cor da exata. Muito, muito, muito louco. Mas é show, né, Thiago? É lindo. E assim, eu convido você aí de casa, você tá vendo pelo vídeo, pela imagem, tem alguma dúvida? Vem aqui na loja. Olha de perto pra você ver. Carro zerado, sem detalhe. 30 mil quilômetros, Thiago, só. Oi? 2016, tá? Oi? 30 mil quilômetros. Tá aí, ó. Tá procurando uma joia rara? Só vem. Esse é o seu próximo Palio. Cara, que coisa linda. Bom, aqui uma configuração que posicionou, inclusive, a Fiat com um ranking crescente. Essa é a versão Essencio, motorzão Sevel 1.6, 16 válvulas. Anda uma barbaridade. Nosso editor, Lucas Santos, tem um desse preto. Eu vou te falar, hein? Eita, nós. Esse Palio anda, cara. Vou falar que é muito legal. Além do que é muito confortável. Esse tá todo assessorizado, ó. Já tá lá com window film, protetor lateral. Olha isso. Vidros elétricos. Caraca, não acredito, mano. Retificando, Thiago. 48 mil quilômetros, sabe, galera? Tá, 48 mil. 48, mesmo assim é novo, cara. Caramba, Jé. E câmbio automático aí pra vocês, ó. Top demais, top demais, cara. Que coisa legal. Que joia, que joia. E é raro ver, hein? Difícil, né? Difícil, hein? Ainda mais com essa quilometragem no estado que o veículo tá, você não vai encontrar outro igual, tá, galera? Solta aí, Jé. 2016, 48 mil quilômetros. Palio Essence 1.6, duológico, completácio, Thiago. 47.990 só, tá? Preço promocional. Pra você sair daqui, ó. Esse ano de carro novo ainda, tá, galera? Quer passar um remeão de carro novo? Vem. Bom, vamos agora num compacto pra você que quer começar, talvez, no APP. Pra você que quer um primeiro carro, você que quer um compacto, um popular, um acessível. Que que, é isso? Excelente, viu? Esse daqui é um 2019. Onda demais, hein? Baixíssima quilometragem. Deixa eu só conferir aqui, ó. Confere aí que eu vou dar um giro. Tiago. Vou mandar aqui um grande abraço pra Jaqueline Bahia. Jaque Bahia. Tia Jaque. Trabalha lá. 23 mil quilômetros só, Tiagão. Ó, é nada, hein? Zerado, hein? É, a Tia Jaque tem um Cherry. E eu vou te falar, hein? Ali, ó, é guerreiro, viu? Porque o dela anda demais. Ó, vou falar com propriedade. É legal falar de carros que muitas vezes a gente não tem tanto compacto, mas que entregam um rumo. A proposta da gente é que você teria um carro compacto de primeiro nível à disposição do consumidor num preço acessível. Então, aqui você tem, ó, controvisor elétrico, vidro elétrico. Olha lá. Ó o mostrador, que coisa linda. Direção hidráulica, sistema de mídia já com conectividade. Aqui é câmbio automático, porque é assim que tem que ser os carros pra serem efetivamente econômicos. Uma boa área em vidra assada, uma amplitude interna, que mesmo pra um compacto, cara, é surpreendente. E se você, ah, eu não sei, você não conhece, vem informar a tua opinião aqui no show. Vem andar nesse carro, dá pra fazer esse test drive aqui e você vai se surpreender com tudo que aqui vai te atender. É isso mesmo, minha margem tá crescendo cada vez mais, né, Tiago? Cada lançamento um atrás de outro e tá excelente ter meus veículos da Cherry. Carro flex, carro maravilhoso, gente. Top, top de linha. 2019, QQ, motor 1.1, completaço, com 23 mil quilômetros, por apenas, Tiago, 37.990 só, tá? Aí, ó, 37.990. Aqui é um novo emplacado. É isso aí, 37.990 não faz tempo pra cá. É isso aí. Agora nós vamos no especial SUV. Daqui pra lá, só SUV. Vamos falar de nave agora? Vamos dar um giro nela? Ó, super oferta, Suzuki Vitara for you. Motor 1.6, câmbio automático CVT de 6 velocidades. Carro econômico, confortável, estiloso. Excelente oportunidade pra você, viu? Bom, já que a gente tá falando de um SUV... Opa, tá fechado desse lado? Tá fechado? Tá, abre aí, Jé, por favor. Olha lá, já vai abrir pra gente ali. Pronto. Aí, agora sim. Ó, olha isso, gente. Se liga nesse acabamento, cara, ó. Um material muito bem refinado, muito bem acabado. Uma tela de 10 polegadas, parece um tablet. Um relógio analógico, um cluster digital. Aqui você tem as aletas da felicidade. A direção é elétrica, o câmbio é automático e o ar-condicionado é digital. Cara, é top demais. Ó, lembra? É a proposta de um SUV compacto pra você curtir com a sua família as férias, o Réveillon. E agora vem o melhor. Solta aí, Jé. Preço, Thiago, oferta R$ 84.990, tá? Tá com 70 mil quilômetros, 2017. Show de bola. Vem conferir e andar nesse carro. Tá com dúvida? Faça um test-drive. É isso aí. Top, top, top. Vem pra cá. Lembra? A venda de atuações unidas, 22665 em frente ao Shopping SP Market. Bom, a gente tinha duas. A versão verdinha já foi. E eu queria destacar pra vocês que esse carro tá impecável. Aqui é uma configuração Essence também. Um ponto 8, 136 cavalos de potência. Aqui atrás máscara negra, rodas de 15 polegadas. Aqui já tá com os pneus de... São os Wranglers SUV. E zerado, hein, Thiago? Os pneus. É, cara. E é legal que é o Wrangler SUV. Esse pneu aqui foi feito pra esse perfil de carro. Tá vendo aí? Bem interessante essa proposta. Os Goodyear Wrangler anda muito bem. Bem macio. Ó, porta de abrir, porta de correr. E lá atrás você tem mais dois bancos. Então aqui... São sete lugares. Sete lugares, cara. É difícil encontrar. E quando chega, vai rápido. Então, ó. Você pode usar ou espaço pro porta-malas, ou sem espaço pro porta-malas e com sete ocupantes. Bem legal esse carro. Eu falo muito sobre estatura, altura, sobre pessoas que são grandes. Esse carro, eu acho que de todos os produtos hoje disponíveis no mercado brasileiro, ele é o que tem a maior altura do chão ao solo. Ele é o que tem a maior amplitude também nesse sentido. Então ele faz com que esse campo visual aqui, ó, seja a área permanente de quem vai tá tocando. É um carro pra quem é muito grande ou também é um carro pra quem é muito pequenininho. Porque você tem, da mesma forma, a possibilidade de levantar o banco e tá sempre nesse campo visual. Tá? É legal demais. É muito funcional. E é um dos poucos carros no mercado com essa capacidade de carga. É isso mesmo. De ser tão diversificado. De atender sete pessoas no monovolume. E além de passeio, Thiago, esse carro é usado muito pra trabalho também, né? Oi, como? Pra quem, por exemplo, é transporte particular. Muito no Nordeste, lá quando eu viajei, tem muito desses carros aqui. Faz como se fosse um Uber, né? Um transporte particular ali executivo. É bem legal também. Preço, Thiago. Esse aqui é 2020, 40 mil quilômetros, único dono zero. Por apenas 86 mil e 990 só, tá? Top, top, top. Zerada. Bom, quer mais SUV? Agora nós vamos pra uma mais top, mais premium ainda. Essa aí. Essa, um 2.0 de 176 cavalos de potência. Anda bem esse carro. Tem um conversor de torque bem legal, com 6 velocidades. E um visual único. Lindo, né? Lindo. Eu acho perfeito. Ó, é uma 2015. No cofre, esse 2 litrão, a grade cromada, canhão de projeção dianteiro. Rodas aqui, cara. Ó, se não me falha a memória. É 18, né? 18 polegados. Mano, é um tarugo, velho. É bonito, hein, Gê? Linda, 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 linda. Liso, liso, liso. Suspensão independente. Tá lançado nos Hankook. Freios a disco nas quatro rodas. Esse carro é atemporal, gente. A gente pode olhar uma 2015, uma 2017, uma 2019, uma 2021, que já tem agora a New Generation. É muito legal. Olha isso. Olha isso, Gê. Fala sério, cara. É uma nave, né, Thiago? Nossa, cara. Ó, ele parece que é um carro que é à frente do tempo, assim, mano. Se a gente parar pra pensar, esse cluster, esse console, a direção elétrica, a tela de set wide, o sistema de ar, todo esse habitáculo que a gente olha aqui, assim. Lembrando, eu tô falando de um SUV top, de um SUV premium, de um SUV pra família, mas 2015. Então, meu, se você não quer gastar muito, não quer investir muito, quer estar numa nave, esse é o seu próximo carro. Essa oportunidade, ó, 2015, 87 mil quilômetros só o carro, tá? Zerado, como vocês podem ver. Preço, 85,990. Thiago, 85,990 você anda com essa nave aqui, ó. Aí você fala assim... Que esporteio de modelo LX. LX. Não quero investir tanto, quero gastar um pouco menos. Olha essa opção. Aqui tem gosto pra tudo, preço pra todo mundo. Sério, pra todo o perfil de família. E que nave, hein? 2.0, 1.160 cavalos. O mesmo powertrain do Lancer, rodas de 18 polegadas, freio já disco nas 4 rodas, transmissão automática com câmbio CVT, anda bem, acelera bem, que eu vou te dizer, hein? Tá bem acessível. Ó, vamos lá? Vamos dar uma conferida interna? Sensor de estacionamento, câmera de ré e multimídia integrado. Já tá assessorizado, com ainda o filme. E lá dentro, ó que legal. Bancos em couro, direção, as aletas da felicidade e multimídia de 7 polegadas wide. Cara, é demais. Eu vou te falar que, se você também não conhece... Ah, não tenho opinião ainda. Olha, eu anunciei uma Tucson 2015 hoje. Cara, eu vou te falar que tá nessa linha de preço. Você tá em dúvida? Vem olhar esse carro. Dá uma olhada. E depois olha a Tucson também. Vale a pena. Você vai tirar suas próprias conclusões. Ah, pede pra andar. Eu quero dar um piauzinho aqui, quero dar um giro. Você vai acelerar, Thiago. Quem andar, compra. Já sai com o carro. É isso aí. E aqui não tem muito o que falar. 2016 ASX, completaça. Motor 2.0, câmbio CVT. Super oferta, que é essa condição que tá aqui no vidro, ó. R$ 69.990, Thiago. Uou! Barato, né? Barato demais. Você viu, gente. Hoje foi um show de ofertas repleto aí de carros. Pra quem tá procurando hatch, pra quem tá procurando sedã, SUV, carro com baixa quilometragem, carro com parcelinha de R$ 900. Então não perde por esperar. Já anota o telefone aí no 119-4708-8386. E não acabou que a gente tem novidade, galera. Vamos lá, já. Vamos lá. Vem aqui, ó. Novidade, Thiago. É só na Fiat Ventuno, tá? Pra você que tá procurando pulse, mecânico, automático, a pronta entrega, a versão drive, com motor 1.3 ou motor 1.0 turbo, só aqui, ó. Na Ventuno tem, tá? Então não perde por esperar. Até pesquisando, pode me ligar e a gente já reserva o seu. E você já sai de pulse zero esse ano, agora no mês de dezembro. Aproveita a oportunidade, chama o Gé e a gente já fez vídeo aqui no canal apresentando o carro pra vocês logo quando ele chegou. Vou deixar no card aqui, ó, pra quem quiser assistir depois a configuração. Tanto desta versão, quanto da versão topo. Topo da gama. Que é a que a gente mostrou, a Audacity. Inpetos. Inpetos, perdão. Essa é a Audacity. É a intermediária, certo? É isso aí. E além dela a gente tem a drive. A drive que, mesmo sendo uma versão de entrada, Thiago, eu acho incrível que o carro já é completo. É um carro que já vai vir um multimídia integrado, já vai vir um ar digital, rodas de liga leve, aro 16, sensor de estacionamento, tecnologia do farol full LED e vários outros itens, tá galera? Quer saber mais? 11-9-4708-8386 Nações Unidas, 22665, em frente ao shopping SP4. Ó, espero você aí de casa, aqui, pra tomar um café comigo, hein? Ó, só pra lembrar, programação de Natal da loja, dia 24 até as 13 horas, né? Isso mesmo. Às 8 às 13, 25, a loja fechada e no dia 26... Fechada também. Fechada. Volta só na... 27. 27, segunda-feira. Isso mesmo, Thiago. Então, ó, não esquece, se você quer fazer a sua compra, tá no interior de São Paulo. Alô, Campinas! Alô, Rafa, Notimor! Chama no WhatsApp, o Jeff faz a sua compra digital, reserva o carro, manda o Pix e garante o seu pulso. Tá tudo certo. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.